Meu amor, uma excelente quarta-feira pra gente, feliz meio de semana pra nós. E se eu estou aqui na cozinha do Mulher Demais, é sinal de que tem um convidado bem especial, viu? É o quadro Família Correio na Cozinha. E eu já tô impressionada com a desenvoltura, ele já tá aqui bem familiarizado na nossa cozinha. É o Jomar Brandão, apresentador do Cidade Alerta Paraíba. Bom dia! Bom dia, Bruna. Seja bem-vindo. Bom dia a toda a audiência do Mulher Demais, né? Satisfação. Obrigado pelo convite. Fazer essa receita, né? Pra mim, básica, porque é algo que eu faço com muita frequência lá em casa, principalmente no fim de semana. Já posso dizer a receita? Já posso falar? Pode! Fica à vontade. Aqui o comando é seu. Tá legal. É um peixe no coco, né? Um filé de peixe no coco, tá bom? Então, tô aqui selando já o peixe, né? Que é um peixe que ele é muito quebradiço. Sim. Então, a gente dá uma seladazinha antes, né? Não é o peixe que normalmente você usa, Jomar? É filé de merluza ou de meca, né? Certo. De meca é o peixe que eu mais prefiro. Então, nesse caso aqui, um filé de merluza. Ah, essa selada você faz por quê? Com azeite? Eu faço com azeite de oliva e coloco algumas pitadinhas de alho, que é pra já dar aquele sabor, né? Diferenciado pro pessoal de casa experimentar daqui a pouco, tá bom? Certo. As verduras eu já cortei uma boa parte, né? Eu já tô aqui fervendo já a panela. Tem outra panela aqui no nosso fogão. Já tem o que aí dentro, Jomar? Aqui eu já coloquei uma parte do peixe já selado e com... Quando ele vai selando, eu vou colocando... Já vai direto pra panela. Já vai direto pra panela. Então, com os demais ingredientes, né? Isso, eu já vou colocar agora essa parte aqui. Gente, mas olha isso. Tá bonito, tá, Bruna? Tá demais. Tá bonito, né? E o cheiro, minha gente, desde cedo aqui na nossa cozinha. Jomar chegou bem cedinho pra já preparar tudo. Que é normalmente assim que a gente faz em casa, né? Isso, com certeza. Jomar vai cortando as coisas aos pouquinhos pra deixar tudo aí, ó. Naquela tranquilidade. Veja que ele já se desmancha, né? É um peixe que se desmancha com muita facilidade. Mas assim, como é um peixe no coco ensopado, não tem problema. Não precisa ele estar inteiro. E isso, Bruna, olha, com um arroz branco e um feijão verde, meu Deus do céu, é um manar dos deuses. Manar dos deuses. Vale a pena demais. Vale. Inclusive, tem gente em Campina Grande, por exemplo, que tá vivendo aí um dia de feriado, afinal hoje é aniversário da rainha da Borborema. A gente vai celebrar também aqui no Mulher de Mais. Amanhã é dia das crianças. Isso. Também feriado pra muita gente. Então, é uma excelente pedida, né, Jomar? É verdade. É muito fácil de fazer, Bruna. Muito fácil, muito fácil. Muito simples, né? Depois que você pega o jeito, aí pronto, aí vai embora. Tá certo. Normalmente na sua casa, com aquela calma, tranquilidade. Quanto tempo leva pra fazer essa receita? Olha, mais ou menos, mais ou menos aí uns 40 minutos, no máximo. 40 minutos, no máximo. Vou colocar uma pitadinha aqui de cominho. Uma dúvida, Jomar. Que é fundamental. Você disse que fez aquela selada, né, no peixe. Antes você precisou fazer algum tempero no peixe ou já vai direto pra panela? Não, porque é o seguinte, o tempero ele vai todo já na panela. Como é um peixe assim cozido, né, no coco, já vai direto pra panela. Com a selagem mesmo, é só pra dar aquele sustinho mesmo no azeite, na frigideira. E o alho já dá, o alho fixado no peixe, né? O alho dá um sabor diferenciado. Entendi. Não tem jeito que não gosta de alho, mas eu acho que o alho é fundamental. Dá um gosto assim, sei lá, bem nordestino, bem da nossa cara. Verdade, verdade. Então daqui a pouquinho vai estar pronto, se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas Jomar tá preocupado com o tempo, em casa é muito diferente a gente cozinhar do que cozinhar na televisão, né, Jomar? Tem o tempo ali já definido. Mas vai dar tudo certo, eu tenho certeza de que vai dar certo. O cheiro tá uma delícia, você já tá acompanhando aqui no rodapé da tela os ingredientes, tá? Mas, Jomar vai dando passo a passo durante todo o programa, ele vai continuar aqui com a gente, pra você ver o resultado final lá no finalzinho do programa também, né, Jomar? Isso, com certeza. Beleza, você vai ficar aqui na cozinha, né? Vou ficar aqui na cozinha, continuando aqui o preparo do peixe no coco, né? O cheiro já tá dando mais ou menos uma dica de como vai ficar, e vai dar tudo certo. Até o final vai estar pronto, a gente vai experimentar aqui. Tá bem, tá bem. Eu vou indo pra sala da nossa casa, você fica aqui na nossa cozinha. Qualquer novidade você passa, que a gente mostra aí pro pessoal de casa também. Combinado, combinado. Enquanto eu vou indo lá pra sala, você sabe. Estamos de volta com o Mulher Demais, pra você que tá chegando agora. Aiô, uma boa quarta-feira pra gente, né? Espero que você esteja bem me fazendo companhia. Até 8h40 da manhã, ao vivasso coladinho com o Fala Brasil. Se você perdeu algum detalhe aqui do Mulher Demais de hoje, não se preocupe. Assim que terminar essa edição, você corre lá no nosso YouTube. youtube.com.br tvcorreiooficial. Dá aquele pulinho na nossa cozinha? Jomar Brandão é o nosso chefe de hoje. Ele tá fazendo um peixe no coco, que ele falou que é uma receita que ele já faz em casa. Então é facinho pra ele, ele já trouxe aqui pra gente ver também, né Jomar? Isso Bruna. Me diga aí como é que tá o andamento da receita. Enquanto eu tava aqui na nossa sala, o que é que você fez até então? Diga aí. Olha, basicamente, né, eu fiquei aqui tomando conta, né, testando ali, experimentando o nível de sal. Tá bom? Tá legal, tá no ponto mesmo. Olha como tá bonito. Enquadra aí, meu amigo Papinha. Olha como tá bonito. E o cheiro aqui, modéstia à parte, viu Bruna? Tá demais. Deixa eu dar uma dica minha aqui, um segredinho. Em casa, tá? Em casa, eu faço com o leite de coco artesanal, né? Eu compro o coco ralado, levo pra casa, né? Coloco no liquidificador, preparo o leite original, artesanalmente em casa e boto uma parte do bagaço do coco dentro da panela. Olha, fica uma delícia. O caldo fica mais apurado. Eu gosto assim. Legal. O leite de coco, então, artesanal feito em casa. Tá bom? Você já adiantou pra gente, né, Jomar, que você usou aí, que pode ser, né? Na verdade, a sua indicação é peixe merluza ou meca, não é? O meca, meca, isso. E aí, nessa panela, quais são os ingredientes que você colocou? Vai me contando. Deixa eu te falar. Olha, aqui eu tô usando o merluza mesmo, né? Eu utilizei o pimentão vermelho, que dá uma cor bonita no prato, né? Sim. Tomate, cebola em pedaços grandes, tá bom? Tá. Coentro também, que dá um cheiro e um sabor diferenciado na receita. Coloral, cuminho, o tempero completo, alho, bastante alho, né? Que dá também um sabor diferenciado. Certo. E muito azeite de oliva. Eu gosto do sabor do azeite, porque ele também ajuda a deixar o caldo, né? Um pouco mais consistente. Então, quando você junta todos esses sabores ao mesmo tempo, né? Especificamente, o alho com azeite, pra mim, eu acho uma delícia. E no final do programa, né? Você vai poder experimentar aqui comigo e dar a sua nota. Tá bom. A indicação é pro almoço, Jomar? É, pro almoço, né? Aquilo com um arroz branco, né? Do jeito que eu gosto, com arroz branco, com feijãozinho, com feijãozinho verde. Olha, Bruna, fica uma delícia. É a dica, então, do almoço, tá bom? Pro pessoal, enfim, semana, no feriadão, né? No sábado, próximo domingo, show de bola. Eu recomendo e garanto que você vai gostar. Beleza, combinado, então, Jomar, pode ir dando andamento aí a nossa receita. Daqui a pouquinho eu volto pra cozinha, pra gente ver o resultado do nosso peixe no coco, viu? Tranquilo, Bruna. Tá certo, até já, já. Menino, mas tá arrasando, hein? A gente vai abrir muito em breve uma votação aqui, pra saber qual é o apresentador ou a apresentadora que mandou melhor aqui na nossa cozinha. E claro, né, que vai ser a sua participação, porque eu não consigo dizer, não consegui ainda escolher. Porque todos foram muito bons, né? Agora fala pra mim, estamos de volta com o Mulher Demais e como prometido, direto da nossa cozinha, hoje com o apresentador Jomar Brandão. Que fez pra gente um peixe no coco. E já tá aqui a apresentação, né, Jomar? Você colocou tipo uma cumbuquinha, né? Foi, com certeza. Porque assim, em casa, né, a gente coloca com acompanhamento um arroz branco, um feijão verde, do jeito que o pessoal gosta. Mas assim, pra você degustar e dar a sua nota, eu trouxe como que fosse um ensopado, né, que você pede antes do prato principal. Como se fosse uma entradinha. Isso. Pode servir como entrada também. Também, também, com certeza. Não é? Aí, depois eu já vou experimentar aqui. Vamos experimentar daí. Dê a sua nota, viu? Fique à vontade. Hummm, minha diretora tá dizendo que o Jomar é um corrente forte pra os outros chefes que já passaram aqui, os outros apresentadores. Bora! Concordo, viu? Ficou bom? Nossa! Bom demais! Bom demais! Recebeu que tá no ponto ideal do sal. Sal perfeito, tudo perfeito. Os ingredientes... É, o caldo bem espesso, né, que se ele ficar ralo, não fica legal, não fica bacana. Nossa, fica muito bom. E essa consistência do caldo é só a questão do fogo mesmo, né, Jomar? Fogo e também, assim, eu recomendo o azeite de oliva. Certo. Sabe que ele tira aquela questão da água e dá aquele ponto do óleo, né? Pra não ficar aquela coisa só a água pura, né? Como se fosse aquele famoso, a graxazinha que a gente gosta na galinha e tal. Ele dá essa espessura diferenciada do caldo. Gente, tá bom demais. Reproduza aí na sua casa e depois me conte. Já fiquei sabendo que seu Luiz, que é o nosso assistente de estúdio, no período da tarde, tá dizendo que é pra deixar um pouquinho pra ele, pra ele estar na hora do Cidade Alerta. Vou guardar um pouquinho pra ele, mas tá dentro de esquerda. Às seis da tarde o pessoal te encontra de novo, né, Jomar? Isso, com certeza, aqui no Cidade Alerta, tá bom? Seja em ponto, vem pra cá, me acompanha. Mas agora a concorrência tá grande aqui, viu? Pra experimentar. Daqui a pouco a gente lança aí a votação. Beijo, gente.